Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer sardinha na panela de pressão, que fica uma delícia! Ingredientes Em uma panela de pressão, coloque 2 kg de sardinhas. Pessoal, a lista completa dos ingredientes está na descrição do vídeo. 3 dentes de alhos amassados 150 ml de vinagre e sal a gosto Misture bem Acrescente o vinagre e o sal a gosto 150 ml de óleo Tampe a panela de pressão E leve ao fogo baixo por 50 minutos E leve ao fogo baixo por 50 minutos Pronto pessoal, essa foi nossa receita de hoje Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo E até o próximo vídeo . . Obrigado.